Moisés lutou com o faraó E o mar vermelho o povo atravessou Davi com a funda o gigante derrotou Sansão com a queixada venceu a mil filhos teus E nós vencemos cantando, dizendo só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus Com Cristo vamos vencendo, dizendo só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus Com Cristo vamos vencendo, dizendo só o Senhor é Deus O rei Nabucodonosor fez uma estátua e o povo adorou Sadraque, Mesaque e Abdenego perante a estátua não se ajoelhar Foram jogados no fogo ardente, mas o Senhor vitória lhe deu E eles sairão cantando, dizendo só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus Com Cristo vamos vencendo, dizendo só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Com Cristo vamos vencendo, dizendo só o Senhor é Deus Os profetas de Baal Os profetas de Baal fizeram o holocausto e a Baal Clamaram, eles clamaram até meio-dia Mas Baal o fogo não enviou Elias fez uma estátua e o povo adorou Aliás fez o holocausto, clamou e Deus respondeu E quando o fogo queimava, ele também cantava Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Com Cristo vamos vencendo, dizendo só o Senhor é Deus Com Cristo vamos vencendo, dizendo só o Senhor é Deus Com Cristo vamos vencendo, dizendo só o Senhor é Deus Muito breve esta igreja vai subir Só irão ficar aqui Quem não aceita Jesus Há muito tempo os crentes estão avisando Mas você fica falando Um dia irei aceitar Saiba que Deus está te contemplando O tempo está passando e você não se decidiu Venha aceite o convite nesta hora Para não ficar de fora do rebanho do Senhor Houve um homem que sofreu por nós aqui Sofreu por mim e por ti Crucificado em uma cruz Seu corpo em uma cruz foi colocado Pagou por nossos pecados Mesmo nós sendo assim Vejo agora Vejo agora Seu corpo ensanguentado De cravos seus pés furados E também as suas mãos Em sua cabeça Com a coroa Com a coroa de espinho E ele diz Sou o caminho Que conduz a salvação Depois de tudo Que eu ouviste aqui Será que vais insistir Nesta mesma direção Ou irás dar um novo rumo A tua vida Pra dançar as feridas Que tem o teu coração Para que sejas Uma pessoa limpa e pura Ser uma nova criatura Tem que aceitar Jesus O meu Jesus Mesmo em grande aflição Perdoou ao ladrão E hoje quer te perdoar O meu Jesus Mesmo em grande aflição Perdoou ao ladrão E hoje quer te perdoar Salve agora E hoje quer te perdoar Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Vem, cidadares, eu não posso afirmar Que no amanhã de novo terás Nova chance de se salvar Venha amigo, venha amigo Vem em Cristo se refugiar Se refugiar Se refugiar Este mundo que estás vendo Muito breve passará Passará Muito breve passará Que no amanhã de novo terás Vem, cidadares, eu não posso afirmar Vem, cidadares, eu não posso afirmar E no amanhã de novo terás E no amanhã de novo terás Muito breve passará Passará Muito breve passará Passará Esta igreja Esta igreja subirá 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 A oração A oração é a chave da vitória A oração É armador Crente fiel Muitos milagres Deus fez na oração O crente orando O crente orando Se aproxima Mas de Deus Elias orou Pedindo fogo do céu Deus mandou fogo E tomou locais Do queimou Daniel orou Lá na cova dos leões Deus mandou o anjo E a boca do leão fechou Sansão Sansão orou Quando lhes faltou as forças Aquele momento Suas forças se renovou Moisés orou Nas margens do mar vermelho Tocou nas águas E o mar se separou A oração É a chave da vitória A oração É armador Crente fiel Muitos milagres Deus fez na oração O crente orando Se aproxima Mas de Deus Josué orou Para Deus o sol fará E na mesma hora Deus ordenou Deus ordenou O sol farou Ana orou Pedindo a Deus um filho E Deus um filho A Ana lhes ofertou Jonas orou No ventre da baleia E Deus a Jonas A resposta enviou Abraão Abraão orou Quando fez O holocausto Deus vendo sua fé O cordeiro enviou A oração É a chave da vitória A oração É armador Crente fiel Muitos milagres Deus fez na oração Muitos milagres O crente orando Se aproxima Mas de Deus A oração É a chave da vitória A oração É armador Crente fiel Muitos milagres Muitos milagres Deus fez na oração O crente orando Se aproxima Mas de Deus Existe um alguém A convidar Você Que está cansado Deste seu Triste viver Este alguém É Cristo Que morreu Em teu lugar Para dar tristeza Tua alma Libertar Se os teus pecados Forem muitos Mesmo assim Ele ainda insiste O perdão Darei a ti Crente em meu poder E amo em grande Pra salvar Venha-me perdido Se arrependido estás A paz que descanso Que almejas Para ti Abundantemente Tu terás Em mim Jesus Muito suavemente A convidar Você Sente teus problemas E também Quer resolver E também Venha Cristo Hoje Abre O Teu Coração Logo Tua Alma Sentirá Satisfação Cristo Continua Proclamando Vinde a mim Lus Vos Que estas Cansado O O O ững Vinde a mim Crente em meu poder E é muito grande pra salvar Venha a mim perdido Se arrependido estás A paz e descanso Que almejas para ti Abundantemente Tu terás em mim Abundantemente Tu terás em mim Ó irmão, tu que estás triste Pelas grandes lutas e problemas teus Saiba tudo isto, Cristo já venceu Quando por ti na cruz morreu Lágrimas já tem rolado No teu rosto Em oração Mas não desanimes Tenha fé em mão O vento maia Tempestade Sob sua horde Um dia se acalmou Os peixes e os pães Ele multiplicou E a multidão Se saciou Irmão, espera mais um pouco Cristo te responderá Tua alma de alegria jubilará De alegria jubilarás Irmão, espera mais um pouco Que isso te responderá De alegria jubilarás Irmão, espera mais um pouco Que isso te responderá Irmão, espera mais um pouco Por ser grande a luta e a tribulação Mas se resistirmos em oração Jesus estende a sua mão O prazer de nosso Deus É os seus filhos abençoar Irmão, não há motivo Para desanimar Lá no mar da Galileia Estavam os seus discípulos Quase a naufragar Mas no vendaval Poderam contemplar Jesus caminhando Sob o mar Irmão, espera mais um pouco Cristo te responderá Tua alma de alegria jubilará De alegria jubilarás Irmão, espera mais um pouco Cristo te responderá Cristo te responderá De alegria jubilarás Irmão, espera mais um pouco Cristo te responderá De alegria jubilarás Irmão, espera mais um pouco Irmão, espera mais um pouco Cristo te responderá De alegria jubilarás Não sei Quando meu Senhor Jesus Vem nos buscar Só sei Só sei Que os meus olhos Para sempre O verão Andei Em busca de uma mera paz Que o mundo não dá Chorei Chorei Num desespero profundo Esse era o meu pena Mais um dia Cristo me deu Uma eterna esperança Me comprou Ainda trago a lembrança E hoje Eu digo Cantando Em Jesus Tenho paz Mais um dia Cristo me deu Uma eterna esperança Me comprou Ainda trago a lembrança E hoje Eu digo Cantando Em Jesus Tenho paz Eu vi Alguém me dizer E até E até se esconder Não mostrando A verdade Queria Queria O mundo Somente obter Nele Até me esconder Não vi Realidade Mais um dia Cristo me deu Cristo me deu Uma eterna esperança Me comprou Ainda trago a lembrança Me comprou Mental E Em Jesus tenho paz E hoje eu digo cantando Em Jesus tenho paz E hoje eu digo cantando Em Jesus tenho paz Já ouvi falar em vários deuses Que não escutam, não falam, nem vê Porém o meu Deus é diferente É cheio de graça, é cheio de poder O meu Deus salva e batiza Resolve os problemas, faz morto viver Entregue a Ele hoje a tua vida E com Jesus tu irás viver Onde está teu Deus? Que não te escuta e não te vê Será que está dormindo? Ou esqueceu de você? Saiba que o meu Deus Escuta, fala e vê Ele salva, cura e batiza Renova o crente e enche de poder Quero falar de um grande Deus Que liberta o homem e salva o crente Esse Deus está aqui presente Pra nos encher de graça e poder O nosso Deus cura e batiza Resolve os problemas, faz morto viver Entregue a Ele hoje a tua vida E com Jesus tu irás viver Onde está teu Deus? Que não te escuta e não te vê Será que está dormindo? Ou esqueceu de você? Saiba que o meu Deus Escuta, fala e vê Ele salva, cura e batiza Renova o crente e enche de poder Ele salva, cura e batiza Renova o crente e enche de poder Ele salva, cura e batiza Renova o crente e enche de poder Quero falar pra você Que está me ouvindo Que neste mundo A paz não estás conseguindo Pois sei que estás procurando Nas coisas erradas Soluções Para os problemas que enfrentam O teu coração Quero falar de um alguém Que resolve tudo Ele está sempre atento A nos ajudar Pois quando tudo parece Que está perdido Ele vem E tudo naquele momento Começa a mudar Ele é Jesus Um amigo Sem igual Que destrói a dor do mal E nos traz A solução A sua paz É o bastante Para mim A alegria Não tem fim Se Jesus Comigo está Quero falar Quero falar de um alguém Que resolve tudo Ele está sempre atento A nos ajudar Pois quando tudo parece Que está perdido Ele vem E tudo naquele momento Começa a mudar Ele é Jesus O amigo Sem igual Que destrói a dor do mal E nos traz E nos traz A solução A sua paz É o bastante Para mim A alegria Não tem fim Se Jesus Comigo está 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 Meu irmão Se tu choras E lamentas E diz Não suporto Tanta aflição Jesus Jesus diz Eu sou contigo E de teus problemas Sou a solução E levanta pela madrugada E dobra E dobra teus joelhos E dobra teus joelhos no chão Que lá do trono Deus está ouvindo O gemido O gemido do teu coração Deus de vitória Ele é Deus de vitória Quando Deus se levanta Todo mal se planta Ele é Deus de vitória Deus de vitória Ele é Deus de vitória Quando Deus se levanta Todo mal se planta Ele é Deus de vitória Meu irmão Sente falta saúde Ou mesmo na falta de pão Tu diz Jesus me dá vitória Pois já não suporto Tanta aflição Jesus diz Meu filho amado Estou ao teu lado Para te ajudar E lá do céu Ele manda vitória Porque o rei da glória Tem vitórias pra dar Deus de vitória Ele é Deus de vitória Sempre chora Ele lamenta E diz Não suporto Ele pida vitória Deus de vitória Ele é Deus de vitória Quando Deus se levanta Todo mal se planta Ele é Deus de vitória Quando Deus se levanta Todo mal se planta Ele é Deus de vitória Ele é Deus de vitória Ele é Deus de vitória